Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export, você que já me conhece, você sabe, eu sou o trader Carlos Moura, se você está chegando aqui agora, esse é um canal de comércio exterior e eu sou um trader e professor de comércio internacional que leva conhecimentos para que você desenvolva sua carreira ou sua empresa, seja para exportar ou importar, esse canal está repleto de conteúdo e vocês, alguns que já acompanham sabem que eu gosto de pedalar, está aqui minha bicicleta e eu uso essas oportunidades para fazer reflexões, muitas vezes eu uso esses momentos, hoje por exemplo, é dia 17 de outubro, eu voltei aqui a pedalar depois de um tempinho parado e pensando, eu sempre quando venho, eu penso muito na segurança, então por exemplo, se os pneus estão bem calibrados, na rota, eu penso muito em segurança, porque eu não quero que meu passeio acabe com um tombo e eu falei, pô, está aí uma boa ideia, eu vou falar para o pessoal aqui do canal sobre como estratégias para aumentar a segurança nas operações de comércio exterior, seja no transporte ou seja, semelhante à bicicleta, como ter segurança no transporte, mas você tem outras questões que você deve pensar, então você quer aprender como ter mais segurança no comércio exterior? Assista esse vídeo até o final e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, deixa aqui seus comentários, tá certo? Dê seu like também que é importante para o YouTube distribuir esse vídeo para muita gente e ó, amanhã, hoje é 17 e amanhã é 18, amanhã eu vou gravar uma videoaula especial, como aumentar a segurança nas operações de comércio exterior, tá certo? Então espera aí um pouquinho, logo após a vinheta você vai assistir isso daí, tá bom? Um abraço, agora eu vou curtir o meu resto de passeio nesse domingão, mas fica no vídeo, assiste ele até o final. Então vamos lá pessoal, gestão de riscos no comércio exterior, tá? Os riscos, eles são variados e existem riscos específicos quando você faz operações de exportação e riscos quando você faz operações de importação, tá certo? Inclusive, isso vai ser motivo de uma série, porque são muitos os riscos possíveis. Então, nesse primeiro conteúdo, nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre riscos financeiros, tá? Riscos de crédito e riscos cambiais. Depois, na próxima semana, eu vou falar sobre riscos logísticos, sobretudo no transporte internacional. Depois, vamos falar, o terceiro vídeo será riscos aduaneiros e o quarto vídeo para a gente encerrar essa série sobre riscos, riscos comerciais, tá certo? Então, como você vê, são muitas as possibilidades e riscos diferenciados que a gente tem no comércio exterior. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos começar a videoaula, tá certo? Então, ó, primeiro, você pode ter risco de crédito. Na exportação, qual é o risco? Quando você vende a prazo, tá certo? Aqui no comércio interno, no mercado doméstico, é comum você vender a prazo, 60, 90 dias. No comércio exterior, tá? Na exportação, você também pode vender a prazo. Os clientes querem isso. E por quê? Porque é uma forma dele se financiar de uma forma mais barata, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes as empresas, né, fornecem o prazo e não colocam juros. O banco, sim, coloca juros. E se você não paga no prazo, vem juros extras. Então, os bancos vivem de juros, já no comércio, de forma geral, o prazo é uma concessão e muitas vezes esse percentual de juros não é colocado. E se o cliente atrasa, tá? Muitas vezes o cliente não paga por esses juros adicional já fica por parte do exportador, no caso, estamos falando de exportação, bancar isso aí. Então, esse é o risco. E, eventualmente, o importador pode não pagar. Pode não pagar. Isso acontece. Como fazer pra que isso reduz esse risco? Primeira coisa é uma carta de crédito confirmada por um banco de primeira linha, uma carta de crédito. Quando você vai exportar, o seu cliente lá no exterior, tá? Ele vai ter que abrir uma carta de crédito em um banco de primeira linha. O que é um banco de primeira linha? É um banco internacional como o Santander, como o Citibank, como o HSBC. Esses bancos que têm uma rede ampla pelo mundo são bancos de primeira linha. Existe uma lista desses bancos que você consegue pegar na internet facilmente. Você põe no Google e coloca lá, bancos de primeira linha. Ele te dá a lista desses bancos, tá? Normalmente, quem faz esse ranking são organismos internacionais que você pega facilmente. Coloca no Google e você vai ver lá. E aí, a carta de crédito, se você cumpre todos os requisitos e garantias, realmente, a probabilidade que você não receba pela exportação que você fez é praticamente zero. Existe o risco? Sempre existe, tá? Não é 100%. Mas, digamos que é praticamente 100% a garantia de que você vai receber pela exportação que você fez quando você tem uma carta de crédito. Se você quer se aprofundar em carta de crédito, tem um outro vídeo aqui mesmo no nosso canal que eu falo sobre carta de crédito e você pode saber mais detalhes. Então, a primeira maneira que você reduz o risco de não receber é com a carta de crédito confirmada e que pode ser a prazo. Uma carta de crédito você pode muito bem, tá? Vender com prazos grandes, 180 dias, 300 dias, tá? No agronegócio se usa muito carta de crédito a prazo. Às vezes com prazo de dois anos. E não tem problema. Não tem problema nenhum. Você vai receber. Se você cumprir o que está na carta de crédito, porque é um contrato bancário e que se os dois lados cumprem com o negócio, ou seja, com os detalhes da exportação em relação a prazos, certificados de qualidade, tudo que for combinado lá, o banco vai pagar, tá? O banco realmente paga. Tem todo um sistema bancário, né? Garantido, que faz com que esse crédito se pague. O banco no exterior passa os fundos para o banco aqui no Brasil e esse banco vai pagar você, a sua empresa, por uma carta de crédito. Então, essa é a primeira maneira. Segunda maneira, tá? De você reduzir o risco de crédito. É com pré-pagamento. De quantos porcento? Normalmente a gente usa 30%, tá? Mas a caso de 50%. E aqui já tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque o cliente, para antecipar 30% para você, precisa te conhecer. Então, você vai ter que ter um processo de conhecimento mútuo, né? Com dados, com dados de cadastro e operações. O seu banco pode, inclusive, ajudar para que reduza essa desconfiança inicial, porque digamos que o seu cliente trabalha com o Santander, seu cliente do exterior. Você também trabalha com o Santander. O banco pode dar dados, né? Você pode acessar, inclusive, dados que mostram que aquela empresa é uma empresa idônea. Então, é possível. Outra maneira de você saber isso é através das instituições de informações de crédito. Existem diversas que podem. Aí você precisa pagar e você vai saber se esse cliente que você está vendendo é um bom pagador. Isso também é possível, tá certo? E aí, o cliente antecipa para você. E no momento do embarque, a gente faz o que a gente chama de CAD, que é o Cash Against Doc. Ou seja, você mostra que embarcou a mercadoria, mostra o BL, né? Que é o conhecimento marítimo internacional, ou a WB, que é o conhecimento aéreo. O cliente vê que a mercadoria está de posse do agente de cargas. E aí, ele passa o restante, tá? Se você vendeu a 30% inicial, você depois, com o CAD, vai receber os outros 70%. E aí, sem dúvida, essa forma é uma das formas mais seguras para você reduzir o risco de crédito. Terceira forma que você pode ter mais segurança. Seguro de crédito, tá? O seguro de crédito é um processo pouco mais complexo. Por quê? Porque você precisa encontrar uma empresa seguradora. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a Euler Arms, que pertence ao grupo Allianz, que faz esse sistema do seguro de crédito. No Brasil, no passado, década de 90, início desse século, existiam empresas, inclusive, do governo que faziam o seguro de crédito. Hoje já não tem mais, tá complicado esse processo. Mas existem empresas privadas que você pode ter o seguro de crédito. Pra quê? Pra você vender a prazo, e se o cliente não pagar, você recebe da seguradora. Por suposto, ou obviamente, você tem que pagar um percentual, né? Você paga um percentual um seguro, seguro financeiro, né? Um seguro para que se o seu cliente lá fora não paga, a seguradora te paga com um pequeno deságio. Isso pode variar. Mas pelo menos, tá? 95% do valor vendido você recupera. Isso para operações regulares é interessante também, tá? O seguro de crédito, pra que você possa vender a prazo e não tenha problema, tá? Outra forma que também você pode usar para diminuir o risco de crédito é o ACC, a antecipação do contrato de câmbio. Bancos como, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? Tem linhas de ACC. Então, você recebe o dinheiro, tá certo? E o banco assume a obrigação de cobrar o seu exportador. também é uma forma. Então, ó, todas essas maneiras, né? Você pode fazer. Agora, para você ter direito a um ACC, você precisa ser cliente do Banco do Brasil. Então, você tem que abrir uma conta no Banco do Brasil e apresentar a documentação para o banco. O banco tem um deságio e você já recebe o dinheiro. Então, aqui, ó, são maneiras de você reduzir esse risco de crédito, tá? Na operação de exportação, tá certo? Agora, vamos falar de outro risco ligado a dinheiro, que é o risco cambial, a variação da moeda. Aqui no Brasil, a variação da moeda é absurda. Poucos países do mundo, ou pelo menos eu posso afirmar, poucos países, tá? Da América do Sul, inclusive, tem uma flutuação cambial tão grande como existe aqui no Brasil. Aqui é terrível. Existe um processo, eu diria que especulativo, porque nos outros países, como Colômbia, como Peru, flutua. Mas é muito menor. É muito menor. Aqui no Brasil, não. Varia demais. E aí vem as famosas explicações que é devido a risco político, risco disco, risco daquilo e tal. Mas, no fundo, a variação cambial no Brasil é absurda. Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, hoje eu tô gravando, hoje é segunda-feira, né? Dia 18 de outubro de 2021. Eu vi a cotação do dólar real hoje e tá 5,51. Mas existe já projeções de chegar a 6 e no ano que vem, em função da eleição presidencial, pode chegar a 7. Olha isso aí. Bom, e o que fazer? Aí você tem uma ferramenta, principalmente pra quem importa, que chama rede cambial. E você diz assim, pô, mas na exportação não tem um problema? Veja, quando o real está desvalorizado, como é o caso agora, e você é um exportador, você quer mais é que suba. Por quê? Porque você, quando receber os fundos, você vai ter muitos mais reais, né? Então, se você tá exportando e o real tá se desvalorizando, você tá feliz da vida. Agora, quem importa, não. Quem importa fica muito preocupado. E aí, por quê? Porque se o real perde valor, você vai ter que pagar mais reais pela importação que você fez. E aí sim, é onde entra a figura do rede cambial. Pra que você não tenha esse aumento de custo que pode inviabilizar o processo de importação. Agora, esse rede, que é um seguro, não confunda esse rede aqui com o rede financeiro. Se fala muito de rede, tá? No mundo financeiro, tá? É um pouco diferente esse raciocínio, tá? Eu só vou dar uma pequena explicação pra você entender. Quando você compra ações na Bolsa de Valores, digamos que você comprou ações da Petrobras, correto? E aí, a ação da Petrobras, ela caiu de valor. Você comprou por 10 reais uma ação e ela caiu pra 8, né? Você pode fazer um rede, tá? Para que você perca menos. Por exemplo, um real. E se a ação valorizou, aí você perde. Mas por quê? Porque você, quando faz o rede, se sobe o valor da ação, você já não ganha. Então, procure entender que esse rede aqui é diferente. Esse rede vai fixar uma taxa de câmbio que você sabe de um prazo, tá? Você tem um prazo que você vai fazer essa importação. E aí, ele vai garantir que no momento que você vai receber a mercadoria, o valor da taxa cambial será a mesma. Então, é diferente do mercado financeiro esse rede. E o seu banco pode te assessorar. Tem também uma taxinha, mas pra quem trabalha com importação, vale a pena. Por quê? Porque no Brasil flutua demais. Entendeu? Então, é isso. E outra ação que você pode fazer pra reduzir o risco cambial. Acompanhe o mercado de câmbio. Você precisa estar esperto. Então, se tá numa época de muita flutuação, faça o rede cambial. Não tem jeito. Não espere. Agora, existem épocas que o mercado de câmbio tá mais estável. Já não precisa você investir esse dinheiro contratando o câmbio. E outra coisa. Você pode até fazer um rede. Se você tá exportando e o dólar tá se desvalorizando, né? E o real se valorizando, complica quem exporta. Aí é a hora de você fazer um rede para segurar a taxa na exportação. Quando tá como está agora, o real se desvalorizando, não. Aí sim. Aí você quer mais, é que suba no caso do exportador. Então, acompanhe o mercado cambial e seja consciente do que você tá fazendo. Se você tá exportando e o real tá se desvalorizando, tudo bem. Se você está importando, tudo mal. Aí você precisa se proteger com o que eu acabei de falar. Então, acompanhe o mercado de câmbio. E por último, pessoal. Procure antecipar os pagamentos na importação. Se você está importando, quanto mais rápido você pagar, tá? Melhor pra você, porque você garantiu aquela taxa de câmbio. Não deixe pra pagar lá pra depois. Não, se você tem o capital, já invista logo. Ah, mas eu não tenho segurança. Abra uma carta de crédito. Entende? Abra uma carta de crédito. Porque o risco cambial existe e você pode perder muito dinheiro com isso. Então, melhor maneira, antecipar garantiu, tá? Antecipa uma parte, pode até antecipar 50%. Agora, a questão do fornecedor, eu já expliquei em outros vídeos. Você precisa realmente conhecer. E tudo isso aqui é mais, vamos dizer assim, melhorado e mais equacionado quando você trabalha com empresas confiáveis. Então, se você vai importar, procure saber quem está exportando. Ah, mas eu não conheço. Procure quem conhece. Então, por exemplo, nós que assessoramos nossos clientes, tanto no caso das operações comerciais, que é a nossa empresa Atena Trading, nós conhecemos os fornecedores e temos N conexões que podem permitir você ter essa segurança. Conte conosco, entre em contato comigo, contato arroba acelerexport.com Só não faça por conta própria, sem saber que você pode perder. E aí, amigo, seu processo vai complicar. É como se você caísse da bicicleta, entende? Sem capacete. E aí você pode bater a cabeça e o prejuízo vai ser grande. Não faça isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora. E o próximo vídeo, já vou anunciar aqui, tá? O próximo vídeo. Olha aqui, ó. E o próximo vídeo vai ser esse aqui, ó. Tá? Próxima semana, tá? Gestão de riscos na logística internacional. Vou começar falando a respeito de incotermos. Os termos que determinam, né? As responsabilidades no transporte. Não perca, na próxima semana, essa videoaula imperdível. Aqui no canal Acelera Export. Se você quer interagir conosco, manda tua mensagem ou um e-mail para contato arroba acelerexport.com Se inscreva no canal e eu vejo você na próxima semana. Sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau.